Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, tá bom? Que eu creio que o nosso Deus, Ele cuida de nós, tem cuidado de vocês, né? Com certeza. Vocês têm me dado um joia, é sinal que tá tudo bem com vocês, tá bom? E que o Senhor continue abençoando. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Acredita nisso, tá bom? Ele prometeu, né, que Ele não ia deixar faltar nada pra nós, vai depender tudo de nós, né? Ele fala, esforça porque eu te ajudo e a gente se esforça, nós fazemos o que podemos e o que não podemos, né? Temos que fazer realizar os desejos do Senhor no nosso coração porque Ele já deu tudo pra nós. Naquela cruz do Calvário que Jesus levou as enfermidades, Jesus levou todos os nossos problemas, todas as nossas dores. Tá lá Isaías, né? Que levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, naturalmente, não é Ele que põe essas dores, os problemas, né? A gente tem que ir evitando, orando, buscando e assim o Senhor dá vitória pra nós, tá bom? Hoje eu quero fazer um macarrãozinho enxuto pra vocês com carninha de soja, tá? É proteína de soja, né? Eu amo isso aí, eu vou fazer hoje, tá bom? Quente a panela. Vou fazer nessa panela aqui, tá ó? Aqui tem uma cebola e tem um alho junto, tá? E eu pus assim, meia colherzinha de café de azeite, tá bom? Aqui eu vou fritar. O meu macarrão, conforme eu expliquei outro dia, o meu macarrão ele já tava congelado, tá bom? É que eu tinha que fazer pro meu almoço, falei, vou aproveitar e fazer pra que eles vejam, tá ó? Essa aqui é uma panelinha que eu tenho aqui elétrica, que eu ganhei de uma irmã minha. E essa panela é muito boa. E eu gosto de fazer nela o macarrão, mas tem que ficar soltinho. E a tendência dessa cebola não é ela adorar, sabe? Eu quero deixar ela só pra soltar o saborzinho, que aqui tem alho junto também, tá? Ó, agora eu vou colocar aqui o colorau, essas coisinhas que eu já deixei separadinho. O meu macarrão já está, ele já está cozido, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho, ó, um pouquinho só de colorau. Olha, colorau, tá bom? Aqui. Agora eu vou pôr um pouquinho de páprica, tá? Que eu gosto muito de páprica. Eu vou pôr aqui, ó, vou pôr uma quantidade razoável, tá? Ó, uma colher de café. Eu amo páprica. Ela é ardidinha, deu minha garganta. Agora eu vou pôr um pouquinho, ai, perdão, de azeite, tá? Olha, como tá ficando. Como diz minha mãe, macarrão e chuto, né? Agora eu vou pôr... Ai, tá perdido. Olha, eu vou pôr o macarrão que já estava congelado e eu joguei ele numa água quente. Tá bom, gente, ó? Meu macarrão... Eu deixei ele congelado. Eu deixo já, sabe, a quantidade certa? Olha que bonito. Tá vendo? É aquele talharine, sabe? Ó, já tá quase pronto o macarrão. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei a cebola picadinha, um alho, páprica e colorau. Tá? Ó. Páprica e colorau. Cebola. Agora eu vou pôr um pouquinho. Ai, tá perdido. Ó, vou pôr um pouquinho do meu bebeirinho pronto aqui, ó. Já tudo sequinho, sabe? Como diz a minha mãe, é macarrão e chuto, então tem que ser chuto, né? Ó. Tá vendo? Olha só. Sal eu não pôr, tô no macarrão e tô cozido. Um pouquinho de sal na água. Agora eu vou colocar, ó, um pouquinho de soja pra granulada. Que eu já deixei prontinha, tá? É muito bom. Ó, tá vendo? Agora eu vou botar outro pouquinho de outra soja. Tá? É soja granuladinha. Eu já vou botar no prato. Porque o meu macarrão já que tá pronto, eu vou te ligar aqui. Tá? E... Olha, gente. Macarrão lindo. Vou pôr no prato. Aqui, ó. Aqui, tá? Tá vendo? Isso aqui é carne de soja, tá? Viu? Você deixa o macarrão congeladinho. Depois você joga uma água quente em cima dele, tá? Ele vai voltar ao normal. E você, depois, você vai fritar, pôr um pouquinho de cebola, de alho. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Tá, ó. Prato bem econômico. Delicioso, né? Nutritivo, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Cheiro verde. Tá com umas pimentinhas. Olha aqui. Eu gosto de pimenta, né? Para quem não gosta, é meio complicado. Não coloca. Olha aqui que pratinho bonitinho. Lindinho. Deixa eu... Deixa eu só... Colocar aqui mais um pouquinho disso aqui, ó. Em cima dele. Tá bom, gente, querida? Olha aqui o prato. Será que vocês estão conseguindo enxergar? Aqui, ó. Acho que sim, né? Tá? O prato tá meio sustinho. Então, eu quis fazer esse prato porque é o meu almoço, tá bom? Ó, delicioso. Coloquei uma colherzinha somente de azeite, tá? Se quiser pôr mais um azeite em cima, pode pôr, se quiser botar um queijinho. Então, você deixa o macarrão congelado. Joga uma água fervente em cima dele. Ele vai ficar normal, tá bom? Depois você coloca a cebola, o alho. Pinguinho só de óleo. Meia colherzinha de café de azeite. Dá uma viradinha nele, coloca cloral, coloca páprica e põe o macarrão. E põe um pouquinho da carne de soja ou carne moída, o que você quiser. Tá bom? Aqui tá meu prato de hoje. Que Deus abençoe vocês. Deus continue iluminando, dando força, tá? Que ele diz que toda manhã renova nossas forças. Aí eu vou almoçar. Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigada de vocês me assistirem, de dar o joia de se inscrever. Esse aqui é o macarrão econômico e magro, né? Olha. Que fofinho, né? Tem umas pimentinhas aí. Tá bom, gente? Fique com Deus. Um beijo. Que Deus continue abençoando vocês. Continue guardando vocês. Aí você fica com esse macarrão. Dá pra ver aqui? Tá? Deus abençoe, queridos. Fica com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.